Vai na bola gravar, isso aqui ela é desculpida Vai na bola gravar, Adam bem rico e louco de Eva O que anda pensando, eu não faço ideia Fora M-Vibe, hoje é homenagem Ela já sabe que é o preto chique Roca, às vezes te ator pornô Tipo o Vioto de Lambo, não assiste Lacocha o kit, ela se beija, que vida de filme Essa japinha toda rosadinha Ou é faixa rosa ou pantera pink Uh, yeah, chique guerreiro, não tá como antes Casado, mas a passada é elegante Pagos o pix, presente é brilhante Alugar o cartão black, viagem pra Londres Let's go na praia E para nunca, reboada E todo dia, eu tô na farra Let's go na praia E para nunca, reboada E todo dia, eu tô na farra Um milhão de stories e na minha poste vermelha Tubarão comendo as vagabunda de venida Feliz ano novo, seja bem-vinda princesa Com quem se diverte na vida de safadeza Enchei de lá na carenada Engatei o jet, fui pra praia Areia em mar, me sinto em casa Sinta-se à vontade na minha sala Biquini de fita, ela faz marca Vem, cê tá com o rei da revolta Bebê, nóis que banca MD do rosa, tia sanha Faz sequência, minha arte manha Faz só nóis, pana Hoje cê tá com os novinho da lancha Faz o meu barco de motel Eu te soco, olha na sombra É que eu casei com a brava anel Como ouviu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel Pega no fuzil Hoje é Let's Kill Go Os quebrada em placa Que patrocina iPhone, Louisville, silicone Tropa do arrancadinho Os quebrador de cama boxe Capricha na aceitada A tal da presença top Tá ganhando dinheiro Igual malandro dando golpe É que nóis gera engajamento Tem alcance na favela E nóis traz entretenimento Mostra a rua a nossa tela Filme de longa metragem De noite na na vá Vai acompanhar que os moleque faz É Let's Go Nóis foi, eu sei Só vim com a solução Mas a nó mou dinheiro na minha mão Let's Go Nóis foi, eu sei Só vim com a solução Mas a nó mou dinheiro na minha mão Nem vem querer pá Que nóis tá firmão Na beira da praia Ouvindo bom som O ano foi difícil Mas hoje tá bom Pra comemorar Explode Xandão Deixa que dizem Que pensa e que fale Eu tô firmão Final de ano pela praia Engate o jet louco Na Evoque branca A vista litoral É que a minha banca é forte Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Chamo o GBR Coleciona as caissara Avisa pra elas Que hoje é festa na enceada Hoje o meu jet Canta mais que as caras Let's go Nóis foi, eu sei Só vim com a solução Mas a nó mou dinheiro na minha mão Let's go Nóis foi, eu sei Só vim com a solução Mas a nó mou dinheiro na minha mão Para e analisa e vê se eu tô bonito Não mudei nada Eu fiquei rico Hoje eu vou de esportivo No Guarujá Dominando a festa Que é do Zico Fica favela Hoje eu tô forte Eu só não sei como ela sabe disso Virada de chave Na semana Sobe mais um disto Vem minha cara de tralha Sabe que eu sou envolvido Ela me olha desde o início Bem de vestidinha Tentando tirar um sorriso Me viu passar no baile Pediu pra sarrar no bico É que eu sou do COI Eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Só fala o pique Que eu mando na hora Ela fala eu te amo Chupando meu pito Que eu sou do COI Eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se pede selinha Eu mando e se fuder Só falo que é Se tem revoada tem nóis Se não tem nóis tá xuxa Por onde eu passo Eu embaço As loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro É o escamadeirado A tropa sempre mastigando Eu tô fortão de pataco Fiz dinheiro Fiz minha cara E hoje levo uma mesmo E SP nas madrugadas De X6 cortando velho Chama aquelas gatas Que essas mágoas Vem da revoada Hoje nós divergem E sabe viver a vida Joga a carne na greia Do freeze Tira a cerveja Jetski Joguei na beira A cereia Foi pareia Mas botou pro maço Enfim Pagodinho Gelinho Nujinha Eu sou 0-1 E nada vai mudar Havaiana branca Joguei no pé No pé No pé Perdi a amarela Perdi a amarela Feita do Brasil O pai vai A anima de mulher Mas tudo no sigilo Tem que ser no filho Isso que é madótico É Menino raro Eu sou O tanto que nós faz Por mês Ano que vem Aposentou Let's go Let's green Let's move Que o verdinho Desce pro GBR E pro magrinho E pro gordinho Let's go Let's green Let's move Que o verdinho Desce pro GBR Let's go Na praia E para nunca Revoar De todo dia Eu tô na farra Let's go Na praia E para nunca Revoar De todo dia Eu tô na farra Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado Na poste do ano Que sempre passa Aqui roncando É cinco no pente E aqui tá na frente Mamando Já sabe bem Qual é o plano Conforme nós gasta Só vê mais dinheiro Entrando É Ela se amarra Num malandro E quer se exibir Quando me vê Se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa Sei que quer sensação De poder Sei que é MT Só quer meter Trouxe amiguinha Nova é doze horas De prazer Aqui tem pra você E escolher Nas praias de RJ Os maloca de SP Sempre chique Como deve ser O uísque Algumas putas Lacha ensina a viver Vitoral Paulista A noite tá em outro nível Gangster artista Que banca as cobertível Pergunta pras mina Quem é que alucina? Elas vão falar Que é a balada verdinha Noite cabulosa GTA São Paulo Chama Sacha Rosa Que a mansão tem nove em quarto Tô com as pipoca Que se perde no embalo A noite é nossa e tem droga pra caralho Vimência com belas mulheres Fumando os melhores beckes Ela dançando na roda do beat do GPR Essa menina é muito sexy Sexo na rave Ela já tão crazy Jogando loucona de vico verde Let's go my lady Senta pros moleque que tá cheio Jogando a conta da roleta A branca e a preta As duas se beijam na frente do preto caro Pai dela racista Capa de revista Tô pagando a vista As branquinha do olho claro Os maloqueiro tá na frente desse metaverso As tonelada vem nos túneis de Ratanaba Elas rebola em frente A Red garante o sucesso Faz tiktok de marquinha e pede pra gravar Eita, olha a senceita zoncando Eita, os bico tá se incomodando Eita, o litoral que tá pôcando Eita, o que o Igor tá pensando Eita, olha a senceita zoncando Eita, os bico tá se incomodando Eita, o litoral que tá pôcando Eita, o que o Igor tá pensando Eita Ei, dá revoada Não para nunca, o pai tá na casa Eles falando que a sessão tá inspirada Ei, dá revoada Não para nunca, o pai tá na casa Eles falando que a sessão tá inspirada 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 A sessão tá inspirada